Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um pirulito bem fácil de palhacinho ótimo para festa circo e eu estou utilizando aqui as cores do patati patatá então aqui na bancada eu tenho a pasta americana tingida nas cores de personagem azul, vermelha, amarela, verde, preto e branco tenho também aqui um pincel e um pouquinho de água caso a minha pasta fique um pouquinho seca para eu poder colar se você tiver a colinha de CMC pode utilizar também vou precisar do cortador, eu vou deixar certinho tanto as marcas das tintas, as cores quanto as medidas que eu estou utilizando aí na descrição do vídeo esse outro cortadorzinho azul que eu mostrei é o zero do cortador de número e ali eu tenho florzinhas para fazer o acabamento do chapéuzinho do palhaço azul gente a minha mão está manchada de tinta, esse dia eu já tinha tingido bastante pasta americana então a mão estava bem manchada então ali eu já trabalhei um pouquinho a massa para ela ficar bem elástica e evitar rachaduras e agora eu vou abrir o fundo e vou colar diretamente no pirulito você pode, se você preferir, fazer com antecedência essa decoração você faz, deixa tampado numa caixa bem fechadinha o abrigo da luz para não desbotar e depois você cola no seu pirulito utilizando um pouquinho de chocolate passa o chocolate derretido ali no pirulito e cola a sua decoração se ela estiver seca já, desde que você tenha feito com antecedência aqui no caso, como é demonstração, eu já vou colar direto no pirulito, tá bom? sempre que eu tiro ali, vocês percebam que eu passo o dedo bem de levinho com bastante cuidado na beiradinha da peça porque se ficou alguma rebarbinha, eu consigo tirar você pode brincar com as cores aqui, né? esse daqui eu fiz mais direcionado ao patati patatá mas você pode mudar as cores, fazer circo rosa colocar aí até um blushzinho no rostinho para fazer uma palhacinha esse modelinho, ele é bem fácil de fazer, os dois são bem iguais a única coisa que muda é o detalhezinho do chapéu então eu vou mostrar para vocês e a partir disso você pode criar a forma que você preferir vamos começar então pelo palhacinho verde aqui eu tenho a pasta americana branca vou abrir e vou utilizar o cortador ali de número zero para fazer essa parte branca da boquinha dele e se você não tiver esse cortador, dá para fazer sem ele também depois quando eu for fazer a parte vermelha, é o mesmo princípio só que um pouco maior então aí eu cortei, vou tirar também as rebarbinhas e agora eu vou dar uma modeladinha nele aí na mão para que ele fique como se fosse um sorriso eu vou amassar um pouquinho aí a parte do meio da peça e quando eu colar na pasta americana ali eu vou com os dedos levemente puxando as laterais ali, olha e amassando o meio que é onde vai o narizinho dele depois e dou uma leve puxadinha nas pontas para que ele fique como se fosse um sorriso desse jeito aí, olha agora então, com a pasta vermelha eu vou fazer uma bolinha bem pequena e vou colocar ali no meio aonde eu achatei para fazer o narizinho dele vou passar um pouquinho de água porque a minha pasta ali da base do rostinho dele já está um pouco sequinha se a pasta estiver bem úmida não precisa passar nada, viu? ela já adere sozinha agora então, para fazer a parte vermelha da boquinha eu fiz ali um rolinho, olha e agora eu vou levemente achatar e curvar as pontinhas quando eu coloco ali na parte branca eu acabo de ajeitar puxando um pouquinho para baixo e também levantando as pontinhas tá vendo? para fazer como se fosse um sorriso a mesma forma você vai fazer com a parte branca se você não tiver o cortador ficando desse jeito aí para marcar a boquinha tem uma esteca aí de boquinha e vou fazer um sorriso nele agora para o cabelinho nós vamos fazer com uma bolinha pequena primeiramente e uma coxinha bem achatada bem alongada, perdão uma coxinha alongada vou fazer três de cada lado feito isso então eu vou juntar dois pares de três coxinhas aqui para fazer os cabelinhos se tiver seca você passa um pouquinho de água bem pouquinho porque senão fica melado é o suficiente mesmo para a pasta aderir juntei ali então os dois pares e vou colar na metade ali do rostinho dele bem na beiradinha agora para fazer o chapéuzinho eu tenho aqui a pasta verde eu vou abrir e cortar com o mesmo cortador que eu cortei o fundo do rostinho porque eles têm a mesma medida então o chapéu vai encaixar bem facilmente na cabeça vão ficar do mesmo tamanho cortei o círculo aqui e agora eu vou dividir esse círculo ao meio o chapéu ele tem um detalhezinho ali de uma abinha olha essa abinha eu vou fazer cortando mais uma tirinha aqui da metade do círculo do que eu fiz agora eu vou pegar essa parte verde e vou colar nessa carequinha dele aí na parte superior ajeito bem certinho e agora eu venho com a tirinha ali que eu cortei para fazer a abinha e dar o acabamento tanto do chapéu quanto do cabelinho e agora para finalizar esse chapéuzinho eu peguei a pasta vermelha e eu vou fazer uma tirinha bem comprida ali olha fininha também para ficar delicado e vou colocar na parte de cima da abinha para dar o acabamento e agora para finalizar eu faço os olhinhos com duas bolinhas pretas faço duas bolinhas pequenas e dou uma leve achatadinha no rosto para poder colar e está pronto esse palhacinho um modelo bem fácil de fazer agora aqui então pessoal eu vou fazer o palhacinho azul vou acelerar o vídeo porque é igualzinho ao verde no final só é que eu faço as florzinhas aí eu vou colocar um pouquinho mais lento para poder mostrar para vocês mas aqui não tem segredo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto